Bom, muito boa tarde, muito obrigado por terem aparecido e peço desculpa pelo calor. A nossa aventura hoje começa numa sinagoga em Amsterdão, uma sinagoga portuguesa. Há uma criança com oito anos que está no sábado, não é? O sábado, a assistir à cerimónia religiosa e vê um homem chamado Gabriel da Costa, Uriel, a ser chicoteado. E interroga-se porque é que isto está a acontecer. O pequeno, de oito anos, chama-se Bento Espinosa. Nasceu na Comunidade Na Nação, que era a Comunidade Portuguesa de Amsterdão. E estudava na Yeshiva, a escola judaica na sinagoga. E lá aprendia o que toda a gente aprendia naquele tempo, que a Bíblia era um texto divino. Como se fosse escrito ou ditado por Deus. E todos os mistérios da natureza, todos os mistérios que nos rodeiam, a resposta pode ser encontrada num versículo, numa linha da Bíblia. E ele acreditava nisto porque era isto que lhe ensinavam. E quando assistiu ao castigo de Uriel da Costa na sinagoga, ele interrogou o pai o que é que se está a passar, porquê é que isto está a acontecer. E ele responde porque ele desafiou Deus. Ele pôs em dúvida a palavra de Deus, pôs em dúvida a Bíblia. E esse é o momento em que Bento Espinosa, pela primeira vez, é confrontado com uma ideia diferente daquela que aprendia. Bento Espinosa, com oito anos, era já considerado um prodígio. Sabem aquelas histórias dos miúdos que com sete anos já sabem matemática toda e pronto, já podem ter um curso universitário. Ele era um sobredotado. E era considerado a grande esperança da nação, da comunidade portuguesa de Amsterdão. E como era muito inteligente, era muito curioso. E, portanto, aquilo que o pai lhe disse sobre o que o Uriel tinha feito, o seu castigo, ou que levaram ao seu castigo, intrigou-o e ele começou, então, a busca sobre o que é a realidade, o que é a natureza, o que é Deus. São perguntas que depois o vão levar à heresia. E hoje a conversa vai ser um pouco herética. Porque ele depois é excomungado por heresia pela comunidade portuguesa e, mais tarde, depois é perseguido mesmo na comunidade irlandesa. Justamente por causa das suas ideias. O Bento Espinosa, a primeira coisa que se pode dizer, é um dos maiores filósofos da história. É um filósofo ao nível de Platão, de Sócrates. É um dos maiores. Os filósofos, os cientistas, porque a palavra filósofo, naquele tempo, queria dizer hoje é o que nós chamamos de cientista. É alguém que investigava a natureza e pensava sobre ela. Portanto, ele era um cientista barra filósofo, pensador. E os filósofos, normalmente, têm ideias que mudam o mundo. E cada filósofo é conhecido por uma grande revolução que provocou. Cada cientista, não é? Por exemplo, Copérnico fez uma grande revolução. Não é, afinal, o Sol que anda à volta da Terra. É a Terra que anda à volta do Sol. Portanto, não somos o centro do Universo. Isto foi uma grande revolução nas mentalidades. O Sol é por ser móvel, não é? Como ele disse. E, portanto, cada filósofo, cada cientista, é responsável por uma grande revolução. O Spinoza é responsável por duas grandes revoluções. Quer dizer, o Gutenberg fez uma grande revolução, o Copérnico, e ele fez uma revolução tão importante como a do Gutenberg ou a do Copérnico, mas, na verdade, não foi só uma, foram duas. Portanto, é uma coisa realmente extraordinária. E chamou-me a atenção o facto de um filósofo com esta importância ser português e, no entanto, ninguém saber. Portanto, quando, até há uns dois meses atrás, antes de ser anunciado este título, sempre que eu era interrogado, eu já conto isto várias vezes porque é importante, na rua as pessoas perguntavam, então qual é o tema do próximo romance? Eu dizia a história, não vou dizer qual é o tema, vou dizer que é a história do filósofo mais importante de Portugal. E só uma pessoa que foi reitor da Universidade Católica, o que é que acertou? Dezenas e dezenas de pessoas, muitas delas pessoas supostamente conhecedoras e com elevado nível de educação, ninguém sabia que Spinoza era português. Portanto, o mito de que ele era espanhol prolongou-se durante tanto tempo e, na verdade, o pai dele era o Miguel, era da Vidigueira, do Alentejo, o avô, o Abrão, era de Lisboa e a mãe, Ana Rebeca Gomes Garcês, era, há dúvidas se era aqui do Porto ou se era de Ponte de Lima. No romance, eu opus a versão de Ponte de Lima, mas é possível que seja do Porto. É uma mera dedução porque muita gente no Porto, na verdade, não é do Porto, é da região norte e vem para aqui, como em Lisboa acontece a mesma coisa. Enquanto as pessoas vivem em Ponte de Lima, normalmente são mesmo em Ponte de Lima. E, portanto, apenas por esta dedução, eu presumo que a hipótese de Ponte de Lima seja um pouco mais forte. Portanto, todos os antepassados do Bento de Spinoza são portugueses, judeus portugueses, claro. Ele falava português em casa, pensava em português, era a sua língua materna. Na rua falavam português, na sinagoga os serviços eram conduzidos em português. Os registros escritos, todos feitos em português. as aulas em castelhano e em hebraico. Porque, na altura, o castelhano era a língua erudita. Na Península Ibérica, mesmo em Portugal, houve uma altura até em Coimbra que se davam aulas em castelhano. Portanto, era considerada a língua erudita, os livros estavam em castelhano. As pessoas falavam português, mas depois tinham que abrir de castelhano para a investigação. E, portanto, este português foi autor, como eu disse, de duas grandes revoluções. Uma das grandes revoluções foi ele que terminou ou finalizou o método científico que hoje usamos. Esse método científico começou a ser desenvolvido por Francis Bacon, em Inglaterra, e por René Descartes, nos Países Baixos. Embora fosse francês, teve que ir para os Países Baixos para fazer a sua investigação. Mas tanto Bacon como Descartes diziam que a realidade, na realidade, tudo é causa e efeito. Portanto, quando uma coisa acontece, alguma coisa causou. E, ao acontecer, vai ser efeito de outra coisa. Ok? Sei lá, se eu tenho este livro e o deixo cair, obviamente que abrir a mão é a causa. Quando ele cai, pronto, é o acontecimento, mas depois tem um efeito que faz barulho ou parte alguma coisa, enfim. Tudo é causa e efeito. Mas, diziam Bacon e Descartes, a primeira causa é Deus. E não só isso, como Deus tem a capacidade de mudar as leis da natureza. A gravidade pode ser alterada por Deus. Portanto, ele tem esse poder. É todo poderoso. E o Spinoza vem finalizar, num livro chamado Ética, vem finalizar isto e dizer não, não. Isto não é assim. Deus é a natureza. Não há uma separação entre nós e Deus. Nós fazemos parte de Deus. Isto é, nós fazemos parte da natureza. Há uma história apócrifa que diz que, na verdade, ele escreveu o livro, a Ética, sem uma única vez mencionar o nome de Deus. Sempre a natureza. E foram os amigos neerlandeses que lhe imploraram para que ele não fosse morto, que, em vez de natureza, dissesse Deus. Portanto, ele depois estará alterado. Mas, ele deixou lá, no meio do livro, uma referência em latim. O livro é escrito em latim. Ele escreveu Deus Sive Natura. Isto é, Deus ou a natureza. Isto é, Deus é a natureza. Portanto, tudo é natural. Não há sobrenatural. Não há alter... A natureza explica-se dentro da natureza. Não há alteração das leis da natureza. Não há uma entidade sobrenatural que vai alterar as leis da natureza. Isto não existe. A natureza explica-se dentro da natureza. E... E o respeito das suas leis está intrínseco à natureza. O sobrenatural é apenas o natural que nós ainda não compreendemos. Portanto, não há sobrenatural verdadeiramente. Podemos não conhecer a causa de uma coisa, mas, se estudarmos suficientemente, um dia perceberemos por que razão isso está a acontecer. Ora, isto aqui, como devem imaginar, foi uma grande revolução. Nunca ninguém se tinha atrevido a dizer uma coisa destas. E ele, ao fazer isto, finalizou o método científico. O método científico que hoje usamos para desenvolver o microfone ou a televisão ou os computadores ou temos aviões ou automóveis. Todo ele é baseado neste princípio. Não há magia. Se a televisão tem imagem, não é por cá por interferência do sobrenatural. É apenas por em função da forma como usamos as leis da natureza. Neste caso, força eletromagnética, enfim, força nuclear forte, força nuclear fraca, a gravidade, as várias forças da natureza. E, portanto, isto foi uma grande revolução. Ele terminou o método científico. Não contente com isto, ele fez um outro livro chamado Tratado Teológico-Político em que provocou uma outra gigantesca revolução. Nesse livro, ele, fundamentalmente, demonstrou que a Bíblia é um texto humano escrito por seres humanos, para seres humanos, por razões muito humanas. E disse, portanto, que não é um texto divino. Demonstrou, na prática, mostrou contradições, mostrou o contexto em que ela foi escrita, criou a exegese, um método de análise de análise dos textos religiosos e, ao mesmo tempo, um método de análise histórica que hoje é usado nas universidades. Isso foi criado por Bento de Spinoza. Ao fazer isso, ao mostrar que a Bíblia não era um texto divino, quer dizer, isto hoje, dito hoje, ainda choca muitas pessoas. Agora, imaginem no século XVII. Portanto, foi outra grande revolução, de tal modo que ele nem sequer assinou o livro. Quando ele foi publicado, foi com o autor anónimo, e, então, o que se escreveu, na altura, foi este é um livro escrito no inferno. Isto é, o seu autor é Satanás. Bento de Spinoza era Satanás. Tornou-se um autor maldito. Mas ele diz nesse livro, o tratado teológico-político, portanto, faz o desenvolvimento da parte teológica e depois diz, atenção, o que está a passar é que os religiosos estão a usar a ignorância das pessoas, que ele chamava a servidão humana, que depois, aliás, deu o título a um romance do Samarisset Mon, chamado A Servidão Humana. As pessoas estão em servidão humana porque não conhecem como é que isto é, são manipuladas, ou ainda por cima a Bíblia aparece em latim, muitas pessoas não conseguem ler o que ali está e isto dá um enorme poder aos religiosos, que o manipulam, depois tem que se dar a dízima à igreja, depois é preciso dar, quando morremos também damos, ligamos todos os nossos bens e tudo isso dá um poder enorme. e a igreja impede o desenvolvimento do conhecimento científico e exerce política. Ora, isto não pode ser. A religião tem a ver com a moral. A mensagem da Bíblia é não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Tudo o resto é comentário. Portanto, é uma mensagem moral que uma pessoa que não é religiosa também pode evidentemente perceber isto. E, portanto, a igreja não tem nada a se meter na ciência. A ciência é para os cientistas, para os filósofos. E não tem nada a se meter na política. A política é para os políticos e para os cidadãos. Não é para a igreja. E, portanto, tem que se relacionar com as questões da moral e tudo isso, sim, senhor. Faz esta separação e sugere que nós devemos guiar nos sempre pela razão. O recurso à razão como instrumento para nos governarmos, para substituir as religiões tradicionais. Quando, obviamente, isto foi, ele foi, passou a um mau pedaço por causa de tudo isto que escreveu. Foi outra revolução. E, depois, quando ele escreveu isto, o que aconteceu foi que ele teve um grande impacto no iluminismo. E, ao dizer isto, ele criou as nossas modernas sociedades liberais, com aquelas que nós temos agora, com a democracia, separação de poderes, contrapoderes, respeito pelas minorias, todos esses valores que fazem parte das nossas democracias, foram criadas com base nestas ideias do Spinoza. O pai do liberalismo é o John Locke. O John Locke, antes de escrever, viajou de Inglaterra até a Mosterdão depois da morte do Spinoza e perto da casa do Spinoza, ele leu toda a sua obra. E ficou de tal modo impressionado que, quando regressou, escreveu os seus textos que fundaram o liberalismo e ele nunca citou a Spinoza porque era um autor maldito, era Satanás, era um nome proibido. Mas as ideias de Spinoza, que se encontram na caneta do John Locke, passaram a integrar a Constituição americana e depois, mais tarde, a Constituição francesa com a Revolução francesa e depois, claro, todas as democracias ocidentais, incluindo a nossa atual Constituição. A Constituição portuguesa é assenta nas ideias do Bento de Spinoza. Ele criou o liberalismo e criou os regimes liberais porque ele dizia o objetivo da governação é a liberdade. o liberalismo vem de liberdade. E esta mensagem que ele passou de que nós temos que usar a razão, depois teve um grande impacto no iluminismo alemão. Todos os filósofos alemães do iluminismo com exceção de Leibniz estão sob influência de Spinoza. Fichte, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, Kant, Marx, todos eles estão influenciados por Spinoza. Todos eles estão a dizer coisas de Spinoza ou estão a responder a Spinoza. e um deles, o Fichte, faz um texto famoso chamado Comunicação à Nação Alemã em que ele disse bom, uma vez que pelos vistos a religião que nós temos não é uma religião alemã, é uma religião de um povo do Médio Oriente, isto é uma referência obviamente ao tratado teológico-político de Spinoza que mostrou que era um texto humano, a Bíblia, então nós precisamos disso o Fichte, nós precisamos de uma nova religião e eu proponho que façamos o culto da nação alemã e estabelecem os fundamentos teóricos para o nacionalismo. É resultado direto das ideias de Spinoza ou enfim, uma evolução. E depois vem um outro alemão, Moses S., um judeu, que escreve um livro que também não assina, mas assina assina como von Einarjunger Spinoza, de um seguidor de Spinoza, em que ele disse, bom, eu proponho, uma vez que a religião tradicional, pelos vistos, é uma invenção humana, eu proponho o culto do social e é o primeiro livro socialista. E depois vêm outros que dizem, não, mas nós ainda vamos criar um socialismo ainda mais racional, é um socialismo científico, é o Marx e o Engels, não é? É sempre o uso da razão. Depois, no século seguinte, aparecem os nacionalsocialistas, junto a ideia nacionalista com a ideia socialista, e dizem, vamos criar o antissemitismo científico. E, portanto, tudo isto é fundado na ideia do Spinoza de usar a razão, sendo certo que, obviamente, que Spinoza não era nacionalista, não era socialista, nem muito menos nacionalsocialista, ele era um liberal, como eu disse. Depois, claro, também teve uma grande influência nos pensadores franceses, no Voltaire, Montesquieu, no Rousseau, portanto, ele é a base da grande revolução do iluminismo, juntamente com o Francis Bacon e o Descartes, só que o Francis Bacon e o Descartes não tocaram na parte política, apenas na parte científica, e o Spinoza não só tocou na parte científica, ao finalizar o método científico, como também faz esta segunda grande revolução e cria as nossas modernas sociedades liberais. E, portanto, é um autor que é, de facto, de elevadíssima importância. Ele foi esquecido ao longo da história, nos livros de história da filosofia, o seu nome era ignorado, justamente porque era um autor maldito, não se podia citar. E quem o mantém vivo são sempre os leitores, os leitores interessam-se sempre, o cidadão comum interessa-se sempre pelas ideias dele, porque eram muito revolucionárias. e foram eles que obrigaram depois as universidades a rever a importância do Spinoza e a afirmá-lo como um dos maiores dos maiores. Para quem conhece filosofia, por exemplo, quando Nietzsche diz Deus morreu, isto está a citar Spinoza. Quando Kant fala-nos no imperativo categórico, que é devemos fazer as coisas porque está correto fazer, não. Isso é uma ideia de Spinoza. Spinoza disse nós devemos proceder corretamente não porque tenhamos medo da punição divina, mas porque é a maneira correta de procedermos. Isto é a ética, não é? E, portanto, a ideia de Kant é uma ideia de Spinoza e todos eles foram sendo influenciados tremendamente por Spinoza e, portanto, nós vivemos num mundo de Spinoza. E eu tenho dito, desde que lancei o livro, que eu, quando publiquei o livro, obviamente, não sabia que ia... melhor, quando escrevi o livro, não sabia que íamos viver nesta época o que estamos a viver. Mas estamos a ver uma época complicada, como sabem. Estamos a ver uma época em que há um ataque ao mundo de Spinoza, que é um ataque ao mundo das ideias liberais. Este ataque é feito no terreno científico, quando aparecem as pessoas que dizem ah, as vacinas não funcionam, ah, há aí uma conspiração, o homem não foi nada à lua, isso é uma invenção, essas conversas, os terraplanistas. Isso é um ataque ao racionalismo de Spinoza. E, por outro lado, temos as guerras que se declararam na Ucrânia e agora recentemente em Israel. São guerras diferentes, com causas diferentes, com complexidades diferentes, mas integram-se no mesmo quadro. Um exemplo que eu costumo dar é, em 1939, nós tivemos a invasão, no fundo, convém explicar uma coisa, a situação que nós vamos viver é muito semelhante, na verdade, a 1939. Em 1939 houve pacto nazi-comunista entre Adolf Hitler e José Stalin, que abriu caminho à guerra, porque os dois concordaram em partilhar a Polónia. Portanto, os alemães invadiram a Polónia, os soviéticos invadiram a Polónia e um ficou com a parte central, o outro ficou com a parte oriental. Depois, no ano seguinte, os alemães criaram o eixo Pacto Pano Fascista com a Itália e o Japão e eles fizeram isto, julgo que foi em julho, agosto, e em setembro convidaram a União Soviética. A União Soviética aceitou fazer parte do Pacto Pano Fascista, mas disse que tinha que haver, a União Soviética tinha que controlar a Finlândia, a Roménia e a Turquia e também outras, mais outras condições territoriais, coisa que os nazis não aceitaram, mas, para todos os efeitos, mantiveram uma aliança informal com o apoio soviético às invasões militares dos nazis, inclusivamente em 1941, quando os nazis roem a corda e invadem a União Soviética, usam a ajuda logística que a União Soviética tinha dado para as invasões dos outros países e usam-na contra a própria União Soviética e aí é que há a ruptura, mas até 1941 o que nós tínhamos era um conflito e é assim que ele começa, um conflito entre de um lado as democracias liberais, o mundo espinosa, do outro lado as ditaduras, de um lado a sociedade aberta, do outro lado os seus inimigos. E o que é que nós temos hoje? Temos uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é apenas entre esses dois países. Atrás da Rússia está, bem o sabemos, a China, que é uma ditadura, a Coreia do Norte, que é uma ditadura, e o Irão, que é uma ditadura. E atrás da Ucrânia estão as democracias ocidentais. E, claramente, a conversa, nós vamos ver as atas das negociações para a entrada da União Soviética no eixo, lendo as atas, a conversa entre as duas partes era temos que nos unir para fazer uma nova ordem internacional, as democracias estão em decadência e temos que alterar tudo isto, o liberalismo acabou e tudo isso. E essa é a conversa que existe hoje. Exatamente a mesma conversa. As democracias estão em decadência, é preciso criar uma nova ordem internacional, uma ordem, obviamente, baseada na força, na lei da força e não na força da lei que é a ordem liberal e, portanto, há esta tentativa que está em curso e, obviamente, que a própria guerra em Israel é um conflito antigo mas foi revivada agora com a operação do Hamas, o Hamas é poeta pelo Irão, o Irão aliado da Rússia. E são, como eu disse, guerras diferentes mas não tão diferentes como, por exemplo, a invasão alemã, a invasão da Alemanha, da França pela Alemanha, a invasão da Finlândia pela União Soviética, a invasão de Hong Kong, Singapura e Indochina e as Índias Orientais Holandesas pelo Japão, todos eles são conflitos diferentes, com critérios diferentes, mas todos eles se integram num conflito mais vasto que ocorreu em 39 e 45 que foi a Segunda Guerra Mundial. da mesma maneira o conflito de Israel e o conflito da Ucrânia são conflitos diferentes mas fazem, estão ligados, da mesma maneira que a invasão de Singapura estava ligada à invasão da França durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, fazem parte deste conflito entre as sociedades abertas e os seus inimigos. Não quer dizer com isto que, por exemplo, os palestianos não tenham razões de queixa, não quer dizer que a democracia israelita é perfeita porque não é, aliás, nós vimos nos últimos anos grandes manifestações por tentativas iliberais do governo de Netanyahu de cercear os poderes do Supremo Tribunal para criar uma determinada impunidade. E, portanto, e nas democracias liberais isso não pode acontecer, aliás, em Portugal estamos a viver uma situação em que há uma separação clara de poderes entre o poder judicial e o poder executivo e exerce poderes e contrapoderes, não é? Checks and balances que faz parte do sistema liberal e isso que nós estamos a viver é uma situação normal numa democracia liberal. Não pensem que nas ditaduras isto acontece. Agora, nós podemos dizer pois, mas as nossas democracias têm muitos erros, têm muitos problemas. Como sabem, ano passado eu escrevi um romance que é a Mulher do Dragão Vermelho sobre o Partido Nunes Chinês, o que está a acontecer na China, criou mais de uma centena de campos de concentração com milhões de pessoas que estão lá fechadas por razões étnicas e raciais. E no final do romance existe um diálogo. Quem o leu lembra-se-á entre a chinesa e a portuguesa que é a Maria Flor, não é? Em que a portuguesa diz, bom, mas vocês têm esses problemas, mas nós também temos. Temos políticos corruptos, são os mentirosos e fazem isto e fazem aquilo. E ela diz, pois, mas, diz a chinesa, sim, está bem, mas vocês têm campos de concentração? Quer dizer, não temos. Tem pessoas lá fechadas em regime de escravatura, obrigadas a trabalhar sem receber salário, isso é escravatura, por razões étnicas? Bom, isso também não. Se têm o governo, não podem protestar? Bem, podemos protestar. E podem mudar o governo se quiserem? Podemos, pois nós não podemos. Vocês são os mimados. Quem nos dera a nós ter os vossos problemas? Quem nos dera a nós? Portanto, obviamente, isto para dizer o quê? Obviamente que as nossas democracias têm problemas, mas nós podemos mudar os governos, nós podemos protestar, nós podemos manifestar-nos, ou podemos não fazer nada. Fazemos o que queremos, temos essa liberdade. E, portanto, colocar as ditaduras da sociedade aberta e os seus inimigos ao mesmo nível é uma falácia e nós temos que perceber isso. A democracia tem defeitos, com certeza. A nossa sociedade tem defeitos, com certeza. Ninguém o nega. Vemos políticos que nos mentem, isso é verdade. E que também fazem abuso de poder, tráfico de influências, tudo isso, isso é tudo verdade. Mas nós temos opções e eles não têm, porque não pensem que os problemas que nós temos, eles não os têm. Eles têm-nos e muito mais. Só que estão silenciados. E como não os vemos, é como se não existissem. Mas eles estão lá muito maiores do que os nossos. Aliás, basta ver a invasão russa da Ucrânia. Pensava-se que o exército de Rússia era uma máquina infernal e, no fim, os ucranianos, na altura, ainda sem a ajuda ocidental, conseguiram travá-los. Isto aconteceu porquê? Porque são impérios da mentira. Eles, na verdade, tinham uma corrupção muito alastrada na sociedade, mas, como não se podia falar nela, não se corrigia. Isso é uma grande vantagem do sistema liberal. Nós podemos, estamos sempre a discutir entre nós, estamos sempre a divergir, apontamos os problemas, mas, ao fazermos isso, forçamos o poder político a encontrar soluções. Como eles não têm a liberdade de o fazer, os problemas avolumam-se, vão crescendo e nunca corrigem. Eles só descobrem que têm um problema num exército quando entram na Ucrânia e percebem que o seu exército é facilmente derrotado porque o dinheiro que supostamente tinha ido para fortalecer o seu exército, afinal, foi mas é para contas na Suíça. E, portanto, essa é a situação destes países, são países muito pobres, as ditaduras são, em geral, quando são ricos, é porque têm uma riqueza natural, o petróleo ou o gás ou qualquer coisa, porque não é pelo seu trabalho que eles produzem a sua riqueza. E a verdadeira riqueza é quando nós a produzimos pelo nosso trabalho. Porque o que é que faz um país rico? A Arábia Saudita é um país rico? Diremos, sim, é rico, mas o que é que acontece à Arábia Saudita quando acabar o petróleo? Voltam a ser pobres porque toda a fonte deles é a riqueza do petróleo. E a Alemanha não tem petróleo, é um país rico. É, porquê? Porque eles fazem Mercedes, fazem Airbus e quando perde dinheiro ou tem algum problema, faz um novo automóvel e volta a enriquecer. Portanto, são sociedades de conhecimento em que as pessoas debatem, em que as pessoas discutem e em que as pessoas evoluem, a economia evolui, portanto, as pessoas melhoram. E, portanto, a comparar o sistema democrático com o sistema ditatorial, quer dizer, não tem comparação possível. E, portanto, isto para dizer, estou a falar sobre isto tudo, no fundo, é a atualidade, para dizer que este livro que se passa no século XVII, é extraordinariamente atual. E, para concluir, o mais fascinante é que este mundo em que nós vivemos é um mundo espinosa. Há umas semanas, a América nomeou um novo chefe de Estado maior das Forças Armadas. E, como sabem, na América há a possibilidade de Donald Trump, que é um iliberal, que quer, ouvindo, fazer alterações e foi lá colocado, na verdade, por voto americano, mas manipulado pelos russos, tal como aconteceu com o Brexit. Há a possibilidade de ele voltar. E o novo chefe de Estado maior das Forças Armadas, americano, disse as Forças Armadas americanas devem a sua obediência à Constituição. Se houver uma colisão entre o que diz o Presidente e o que diz a Constituição, nós não obedecemos ao Presidente. Nós obedecemos à Constituição. E de quem é a Constituição? É Bento Spinoza. O que ele disse foi que entre obedecer a Trump e obedecer a Spinoza, ele iria obedecer a Spinoza. E, portanto, é extraordinário que este que foi um dos maiores filósofos de todos os tempos e durante muito tempo não se soube, era um português, era um conterrâneo nosso e talvez chegou a hora de, costumam dizer, os nossos aeroportos homenageiam políticos e homenageiam futebolistas. Em Itália, eles têm o aeroporto Leonardo da Vinci, têm o aeroporto Galileu-Galidei. Então vão construir um novo aeroporto, porque é que não lhes vão chamar, não lhes vão dar o nome do nosso maior intelectual, de um dos maiores vultos da humanidade, Bento Spinoza. Muito obrigado. 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 Obrigado.